e muito boa noite pessoal sejam mais seja bem-vindo a mais essa live hoje dia 8 de dezembro de dois mil e vinte e dois então vamos cumprimentando as pessoas aqui os primeiros né pra gente não perder a linha Flávia boa noite boa noite Silvia boa noite Inês Chapecó Santa Catarina gosto muito da sua terra Paula boa noite Fabiana boa noite Silvia Jorge Luiz Sônia Valdir muita luz pra todo mundo né né que é que época que nós estamos vivendo Raquel Ediene obrigado querida Tereza e a todos vocês né se eu ficar aqui colocando todo mundo nós vamos para uma live inteira só de comentários aqui então boa noite a todos vocês estamos vivendo uma uma época época ímpar né da nossa humanidade estamos aí na reta final né já não estamos nem mais no ápice não já estamos na reta final da transição planetária então eu vou comentar isso com vocês hoje achei pertinente fazer esta Live porque já vi alguns outros canais falando sobre as canalizações sobre a primeira chegada do Enki e eu acho importante vocês saberem realmente o que tá acontecendo quem foi Enki porque que existe esse retorno né como eu falei é um momento muito especial da humanidade né acho que vocês estão conseguindo ver o amor que está expandindo o despertar de pessoas a todo momento essa prova que nós estamos tendo de de pátria de lealdade de valores e essa luz de amor que está sendo emanada pelos brasileiros e contagiando o mundo inteiro apesar das dos noticiários logicamente não mostrarem isso mas graças a Deus hoje nós temos as redes sociais nós temos o WhatsApp nós temos outros meios outros meios de comunicação que conseguem mostrar isso muito bem e isso faz parte de todo processo então nós temos que entender que nada por acaso eu eu sempre falo isso para vocês nada por acaso nessa vida tudo existe porque é tem uma necessidade e essa energia que tá emanando do Brasil agora para o mundo inteiro ela é de extrema importância para a transição planetária para tudo que está por vir e está acontecendo tá bom então confie no plano confie na sua intuição não deixa sua mente controlar o seu coração quem tem que controlar a mente é o coração e não é o contrário e não esse controle não é feito pelas emoções e sim pelo sentimento tá bom então tenho muita fé tudo está indo como tem que ser no momento certo e na hora certa não questione se porque como quando porque essas perguntas não precisam ser feitas porque nós não temos a mínima noção do que está por trás de tudo isso que né que nós estamos passando então nós temos que apenas que ter fé esperança perseverança e fazer a nossa parte a nossa parte é continuar com nosso despertar da consciência emanar amor emanar a luz lutar pelos valores e tudo vai dar certo no final tá bom então tem bastante gente vamos para o que interessa para gente não enrolar muito aqui você sabe que eu odeio enrolar né enrolar não é comigo então vamos ao que interessa que hoje vai ser uma live interessante principalmente para aqueles que querem saber um pouco mais sobre o enki então hoje o tema da nossa lá e vai ser o retorno do anunnak enki como eu falei alguns canais já estão fazendo né as suas lives colocando seu conhecimento eu já assisti vários na verdade eu gostaria de complementar né fazer um trabalho em conjunto com esses canais dando as informações que ainda faltam que muita gente não tem a mínima noção nem de quem são os anunnakis e nem quem é enki já ouviu falar né mas quem é realmente o que foi feito né porque que diz que ele está voltando né várias canalizações inclusive já livros escritas né documentos históricos citam a volta né do deus enki então vamos vou explicar direitinho para vocês para que vocês tenham conhecimento e dessa forma vocês saibam lidar com esse momento tão especial que nós estamos passando tá bom então a primeira pergunta que nós temos que fazer é quem é enki e se você for ali no google se você for né pesquisar um pouco mais o enki era uma divindade da mitologia suméria conhecido mais tarde como ea ou eássaro nas culturas acadiana 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 desculpa e na cultura babilônica era o deus da água doce primordial sabedoria e criação e foi cultuado desde 3.500 antes de cristo até 1750 antes de cristo como enki e e posteriormente de 1900 antes de cristo até 200 antes de cristo como ea isso é o que se tem né o básico do básico é do google tá só trouxe aqui para vocês porque é isso que as pessoas têm o acesso acesso hoje então vocês veem que não é muito o que se tem de acesso essa informação importante em que e ele é o deus no novo testamento então quando você tem um novo testamento o deus que é mencionado no novo testamento no novo testamento era enki depois vamos falar mais um pouquinho porque o enki tinha um irmão né então já vou dar enki e enliu enliu é o deus do velho testamento então nós temos dois deuses retratados na história retratados documentalmente no novo testamento e no velho testamento então ei que é o deus do novo testamento que era um deus amoroso um deus deus misicordioso misicordioso era um deus muito deus né no bom sentido ele era muito compreensivo e assim por diante já o enliu era o deus do velho testamento então se você pegar o deus no velho testamento ele é um deus rancoroso 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 ele é um deus da guerra então são dois deuses e quando em hebraico quando se foram escritos né que foram escritos né os testamentos ele diziam se que a palavra era elohan elohan né significa deusês plural então na verdade existiam dois deuses naquela época que era enki e enliu tá bom depois a igreja católica simplesmente resolveu unir esses dois então para aqueles que estudam realmente a bíblia né você vê que você tem um deus ali que é meio que bipolar né uma hora ele é bom uma hora ele é misericordioso a outra hora ele julga a outra hora ele pune a outra hora ele é amoroso ele é compreensivo porque na verdade são dois deuses tá bom isso é só para dar uma né mais uma informação para você e você e o enki ele era um nibiruano da sexta dimensão então aqui começa vocês a terem um contato de quem realmente era aí nós vamos entrar aonde nós vamos entrar quando você fala Nibiruano claramente nós vamos ter que falar de Nibiru né Nibiru já muito falado muito comentado então eu vou falar resumidamente claro tá mas para vocês terem uma ideia Nibiru ele é um planeta nave uma força estelar criada pela confederação galáctica para proteger esse quadrante da nossa galáxia existe toda uma história né originalmente Nibiru foi habitada pelos Sirianos e Pleiadianos porém outras raças foram viver lá também e essa miscigenação criou a raça Nibiruana no final da grande guerra galáctica Nibiru foi seraveramente avariado e seus habitantes estavam morrendo aos milhares e aí teve a grande guerra galáctica então é um assunto muito aprofundado eu abordo todo esse assunto no curso expansão da consciência que eu sei que muitos de vocês são meus alunos mas aqui eu só tô dando uma noção para vocês terem né saberem que que é realmente Nibiru que ele não é só um planeta na verdade ele é uma nave né por isso que ele não ninguém sabe quando ele passa ao certo o único modo de salvar a grande força estelar da federação galáctica ou seja Nibiru era encontrar grandes quantidades de ouro para mantê-la em suspensão no campo de força ao redor de Nibiru isso protegeria a força estelar da radiação que varria do espaço durante a grande guerra galáctica e os reptilianos atacaram muito Nibiru porque Nibiru estava destruindo a base que era um planeta no nosso sistema solar chamado Maldeque e nessa guerra Nibiru foi muito bombardeada atomicamente e ela ela se chama Nibiru como é uma nave a o planeta é habitado internamente dentro do planeta na verdade existem muito mais planetas habitados intra do que na superfície que a superfície é muito perigoso você fica suscetível ao clima você fica suscetível a qualquer meteoro né cair um meteoro um meteoro tamanho grande um ônibus acaba com a toda vida então Nibiru é dentro é um planeta que a vida é dentro e tem cidades tem mar tem rios o céu é artificial o sol é artificial mas ele é um planeta nave ali encontra-se outras naves menores que fazem a varredura do quadrante da galáxia tá bom e a o por fora fora o escudo protetor de Nibiru foi muito avariado e é por isso que as pessoas os Nibiruanos estavam morrendo e um dos componentes né o ouro não é só importante no planeta Terra o ouro é um metal muito importante em todo o universo então o pó do ouro era necessário para reconstituir essa camada que protegia Nibiru então Nibiru os Nibiruanos começaram a precisar dentro do nosso sistema solar porque era aqui que estava Nibiru um planeta ao qual ele poderia ter o ouro é só fazendo adendo para vocês tudo que eu falo tá é são coisas que estão documentadas estão nas tábuas tábuas dos sumérios está na cultura suméria está na cultura e nos achados egípcios está nos livros de Enoque está em partes de velhos testamentos novos assim eu faço parte de um grupo de estudo fechado sobre Nibiru e os Anunnak na verdade sobre os nibiruanos nos Estados Unidos onde ali existem pesquisadores estudiosos arqueólogos e todos estudando sobre isso então que eu falo para vocês é o que está escrito nas tábuas sumérias é o que está escrito nos livros do Enoque então não é nada baseado em loucura ou ficção científica tá bom isso aí foi deixado por nós foi a história foi deixada simplesmente não é nós não temos acesso assim tão aberto né foi sempre nos contado uma história da carochinha que não tem nada a ver com isso com a nossa realidade tá bom então vamos continuar aqui então os nibiruanos eles começaram a iniciar né a sua busca por planetas já que eles estavam no nosso sistema solar combatendo destruindo maldeque para encontrar o o ouro então a Lalo que era um ex-comandante de Nibiru ele sai numa nave e ele encontra ouro no planeta chamado planeta Terra bom então os nibiruanos que fizeram vieram para esse planeta Terra eles chegaram por em volta de quatrocentos e oitenta mil anos atrás e nem a terra nem a humanidade seriam mais a mesmas depois da chegada dos nibiruanos quando os nibiruanos chegaram já existia Atlântida já existia Alemúria já existia os e os que era uma raça que ficava no no Oriente então o planeta já era habitado por outras raças né não a raça terrestre os a raça guardiã porque cada planeta ela tem uma raça guardiã tem uma raça raça animal que se desenvolve mais de acordo com planeta de acordo com a sua atmosfera e essa raça depois ela é preparada para receber as almas que encarnarão ali na terceira dimensão para sua jornada de alma tá bom então os nibiruanos chegaram a terra já existia essas outras raças cada um no seu canto né e o termo desculpa Anunaki ele foi dado aos nibiruanos pelo povo sumério e os sumérios a que começaram a chamar os nibiruanos muito depois né porque Anunaki na língua suméria significa aqueles que vieram do céu ou seja Anunaki esse é um erro que geralmente a gente costuma né Anunaki não é nem uma raça de seres extraterrestres e nem uma civilização de um outro planeta tá bom eles são os nibiruanos quem deu nome de Anunaki foram os sumérios tá só no planeta terra eles são conhecidos como Anunaki ok eu não existe a eu vejo às vezes alguém faço pessoas falando a porque os seres Anunaki né lá no planeta Anunaki não existe são nibiruanos tá bom então eu vou contar a história desculpa rápida para vocês foi descoberto desculpa Alalo descobriu quem era o comandante desculpa quem era o comandante de Nibiru na época era Anu Anu o Anu tinham filhos um era em Rio Enki o outro era em Liu e ele tinha uma filha também chamada Ninusak ele veio então que o primeiro que veio foi o Enki então o Enki começou trouxe os Anunaki vamos falar agora Anunaki para que é assim que eles são conhecidos na terra começou a primeira civilização começou as primeiras exploração de ouro o ouro era na água ouro era ali no Oriente Médio na Mesopotâmia e criou a primeira cidade logo depois veio a irmã dele ali no saque porque ela era responsável pelos hospitais para socorrer os Anunaki que estavam ali trabalhando e só depois veio em Liu tá bom então teve uma aí um uma briga entre eles e os Anunaki eles ficaram quase duas vamos dizer assim 200 mil anos trabalhando aqui quando você acha que 200 mil anos é muito tem que contar que um ano é Nibiru ano equivale a 3.600 anos da terra tá e eles precisavam de muito ouro então nessa jornada houve uma rebelião dos Anunaki que eles estavam trabalhando muito tempo aqui e foi necessário então continuar porque não tinha ouro suficiente ainda criarem uma nova raça e como Nibiru era uma força estelar existia também uma uma demanda na nossa galáxia para ser criado uma raça que essa raça pudesse dar continuidade ou melhorar o processo da integração das polaridades luz e trevas esse é o grande objetivo do universo dos universos são as raças as duas raças escolhidas para uma representar a luz e a outra representar as trevas e quando eu falo trevas aqui não é no sentido negativo e sim o oposto então duas raças são criadas criadas com energias opostas para que elas aprendam entre si ou seja integrem-se interajam e evoluam esse é o objetivo de todos os universos que existem né nem vou falar quantos aqui mas para a gente não se entender então Nibiru também tinha foi incumbida de repente poder também contribuir e desenvolver essa raça uma raça que pudesse ajudar nessa grande nesse grande jogo da integração das polaridades que é o objetivo dos universos tá bom então como se deu nós tínhamos uma raça raça guardiã da terra que estava em desenvolvimento para ser a raça era o homo erectus homo erectus eram um não era um macaco é mentira não é verdade verdade quando falam que nós somos viemos do macaco nós não viemos do macaco tá bom não viemos de um macaco nós vemos de um primata ele não era um macaco ele era um primata chamava homo erectus estava sendo preparado ele era um pouco ele era mais inteligente ele conseguia interagir ele ainda não era muito primitivo tá mas ele era uma ele não era um macaco ele era um primata tá bom assim como um gato e um tigre eles são felinos mas um gato não é não vem do tigre assim como o tigre também não vem do gato para vocês entenderem tá bom eles só são felinos nós também éramos primatas então o homo erectus era primata então o que aconteceu ele já era um ser que já estava nessa fase de homo erectus né então ali no saco que era irmã de enki especialista em genética juntamente com em quem que era muito inteligente não só na parte de energia manipulação da geometria sagrada mas também como estudioso na parte genética genética né o dna é a coisa mais importante que existe no universo tá é extremamente porque ela é o resumo de tudo que nós somos são é o nosso dna tá não a nossa só nosso dna físico nós temos o nosso dna de alma tá bom então nino saque em que eles coletaram os tecidos amostras de sangue desses primatas em evolução que era o homem erectus eles mexeram na sequência eles encontraram uma sequência adequada desse dna que pudesse ser combinada com o dna dos anunnakis então eles fizeram aí uma combinação do dna do homem erectus com o dna dos anunnakis essa foi a primeira interação que houve comandada por enki né e nino saque que dava essa parte de da biológica da coisa eles coletaram os ovos óvulos do útero das fêmeas primatas fertilizaram com esperma da forma que eles conseguiam ter aquela essa sequência e os embriões eles foram colocados nos úteros das anunnakis então eram as anunnakis que gestacionavam aquele embrião e elas que davam o filho então para vocês terem foi assim que nasceu o homo sapiens então vocês terem uma ideia esse aqui era o homo erectus sim muito parecido com o macaco mas ele não era um macaco ele era um primata tá e o homo sapiens já era dessa forma e o que acontece é que até hoje a arqueologia todos os estudiosos que vão para o ponto né do elo não conseguem encontrar como né arqueologicamente estudando o homo erectus passou por homo sapiens que foi uma mudança brutal como vocês podem ver e foi num curtíssimo espaço de tempo muito curto então como eles não conseguem encontrar é chamado de elo perdido com certeza você já escutar essa palavra o elo perdido já tem até filme né então o elo perdido é exatamente o que eles não consegue explicar como saiu do homo erectus e foi para o homo sapiens de uma diferença brutal né num espaço de tempo tão curto que naturalmente com a evolução do homo erectus vocês terem uma ideia evoluir para o homo sapiens provavelmente nós hoje estaríamos saindo da idade da caverna se fosse uma evolução natural tá então nós tivemos uma aceleração então a primeira que houve mais a primeira foi o homo sapiens né então o homo sapiens passou a ser o trabalhador para minerar o outro no lugar dos anunáx que aí então regressaram porque eles tinham muito mais coisa para fazer né do que ficar aqui só minerando então eles eram criaram o homo sapiens que eram só homens eles eram né híbridos e para trabalhar para os anunáx e eles continuaram então com esse método do parto né pega o óvulo esperma do anuná que coloca no no útero de uma mulher anuná que ela gestaciona tal por muito tempo só que chegou um tempo que as anunáx falaram meu não aguento mais gestacionar né mas homo sapiens para poder e por quê porque os híbridos eles eram só homens né porque os híbridos eles não podem procriar por si próprios né não tinha como então houve uma terceira uma segundo desculpa uma segunda mudança no nosso DNA essa segunda mudança né feita de novo por enki e por nino saque foi fazer um ajuste para que essa raça pudesse procriar sozinha o homo sapiens não seria então só o mais só o homem mas teria também né a mulher para que eles pudessem criar famílias e eles pudessem procriar então aí também houve a nasceu aí a homo sapiens queria ou se que eles chamavam de lulus então os lulus eram na verdade essa segunda alteração genética que foi feita no DNA do homo sapiens para que pudesse procriar tá bom chamavam de lulus e no idioma dele significava trabalhador primitivo o que é interessante é que os lulus eles foram se desenvolvendo porque não é assim só ficava lá trancado né como eles conseguiam procriar eles começaram a ser um número maior do que o necessário para minerar e aí começou a criar as vilas ter mais lulus do que o necessário então os lulus eles começaram a se desenvolver eles estavam recebendo o que as almas seriam seriam nas críticas que precisavam encarnar aí é uma outra história precisavam encarnar num planeta já em desenvolvimento então é os lulus começaram a se desenvolver nesta questão nós tivemos o que nós tivemos por volta de cem mil antes de Cristo então olha que não é assim né a gente fala em um dois anos as pessoas já nossa como tá demorando né você vê que eles chegaram a 480 mil anos 200 mil anos ficaram minerando depois mudou para o aí criaram o o homo sapiens aí depois de um tempo criaram os lulus né e por volta de 100 mil anos antes de cristo né que continuaram aqui nem todos foram embora né e se continuaram eles pararam não é não trabalhavam mais tanto eles mais tomavam conta eles começaram a se se unir com as lulus na verdade as lulus né então era um anunnak com uma mulher lulo e isso criou pessoas muito altas porque as crianças carregavam o gene da altura dos anunnakis que era de 2 e 30 a 4 metros e 50 tá bom então é começou a ver um a fé relações sexuais entre os anunnakis e as lulus e desta começou a nascer essas crianças como tinha um gene nanunnak elas eram crianças grandes que foram chamadas de neflins e os neflins não só estão nas tábuas dos sumérios não são só mencionados nos livros de enoque são mencionados na própria cultura eh egípcia mas também nós temos eles na bíblia gênesis capítulo 6 versículo 4 números capítulo 13 versículo 33 e sabedoria capítulo 14 né versículo 6 então né só pra colocar aqui em gênesis capítulo 6 versículo 4 fala-se isso que está na bíblia naqueles dias estavam os néfilins na terra e também depois quando os filhos de deus eu te falei né filhos de deus na verdade eram os filhos de enki ou seja eram os anunnakis né conhece conheceram as filhas dos homens as quais deram filhos esses néfilins eram valentes homens de renome renome que houve na antiguidade e nos outros eles falam que eles eram grandes e até o desenho da própria bíblia diz então quando você tem eh Davi e Golias Golias era um néfilin então os gigantes sempre existiram né e eles eram os néfilins tá bom então só uma curiosidade pra você saber quem eram os néfilins porque veio dessa paixão dos anunnakis né pelas lulos lulos porque as lulos eram mulheres as mulheres elas são belas elas começavam a atrair né muitos dizem até naquelas na cultura seja na Babilônia na Mesopotâmia a partir daí porque os os néfilins eles começaram a criar muito problema né porque eles tinham DNA também das lulos então eles eram muito mais fortes eles eram muito grandes então eles eram violentos eles eram violentos né arrumavam muito encrenca porque eles tinham três três metros e meio de altura e o resto dos lulos tinha lá um metro sessenta um metro cinquenta não eram nem tão altos né um metro setenta então tinha muito problema eles queriam acabar com isso então chegou até cogita-se até que aquela parte do Oriente Médio das das mulheres usarem o véu usar e cobrirem o cabelo era para na verdade parar de chamar a atenção dos anunnakis que eles ficavam encantados com a beleza das lulos das mulheres né então também existem alguns relatos que dizem que essa essa parte de usar véu cobrir o cabelo na verdade era para que os anunnakis não se apaixonassem por elas tá bom então vamos lá e aí as lulos aí tudo né teve os néfilins e a história continua né bom então você vê que era cem mil anos antes de Cristo nós estamos falando agora em trinta mil anos ou seja passaram-se setenta mil anos tá em que no sac receber uma ordem da hierarquia espiritual planetária e dos seres sirianos crísticos para mais uma vez melhorar os corpos humanos desta vez foi principalmente para o propósito da evolução espiritual em vez apenas da evolução física e mental o aperfeiçoamento crístico foi feito através do próprio Amélios como líder dos sirianos etéricos era portanto natural que ele fosse Adão ou Adapa como ele foi chamado pelos anunnakis então é talvez você alguns de vocês não tem não né falou nossa quem é esse Amélios Amélios ele é um fractal de Sananda quem é Sananda Sananda é uma consciência de décima segunda dimensão que encarnou no nosso planeta como Jesus Cristo ele é o criador do universo do nosso universo tá bom e ele a primeira alma humana foi um fractal dele e esse fractal essa alma recebeu o nome de Amélios que foi a mesmo fractal que veio para encarnar no primeiro humano de 12 eles que já tinha essa né por isso que faz que é o Adâmico porque ele chamava-se Adão porque vem de Amélios ou Adapa como ele era conhecido pelos anunnakis então houve esse aperfeiçoamento na terceira mudança do nosso DNA então aí é muito importante vocês pensaram vocês terem ideia então como é que foi feito essa terça esse terceiro aperfeiçoamento do DNA lembrando que tudo isso está relatado nas tábuas sumérias em vários documentos né de estudo então como foi feito essa terceira modificação genética em que ele o próprio e uma mulher homo sapiens que já era na verdade uma lulo avançada uma lulo que já tinha se desenvolvido né não era uma lulo primitiva porque as lulos elas começaram a desenvolver e logicamente sempre tem aquelas que se desenvolvem menos e tem as que começam a ter mais interação começavam a aprender as né porque os anunnakis eles passaram a quando passou para os lulos começaram a ver eles não só como escravos né porque tinham muitos então eles começaram a ensinar eles a cultura a matemática a escrita eles começaram a passar conhecimento vendo que eles eram uns seres que estavam se desenvolvendo então em que entrou com o seu espermatozoide foi pego um óvulo de uma mulher uma lulo né foi feito uma fertilização prestem atenção prestem atenção e esse né esse feto ele foi gestacionado por Nino Saki quem era Nino Saki Nino Saki era a irmã de Enki era a filha de Anu tá Anu ele se casou três vezes ele se casou com a rainha dos dragões que era Dramin do filho o filho desse casamento chama-se Enki então Enki é filho de Anu que era um Nibiruano ou seja meio pleiadiano meio siriano que casou-se com uma a rainha dos dragões ou seja com a rainha reptiliana e quando a gente fala em reptiliano pessoal não é assim humano é bom reptiliano é ruim tá bom existem em reptilianos avançadíssimos evoluidíssimos assim como existe humanos maldosos terríveis tá bom então ele se casou com a rainha chamava-se Dramin e ela e D saiu Enki então portanto Enki é o que meio siriano pleiadiano do pai e meio reptiliano da mãe Ninur Saki Anu casou-se com a rainha Felina porque eles se casavam com rainhas né pra manter porque na verdade ele era o rei de Nibiru era um comandante mas eles ainda tinham essa parte hierárquica ele casou com a rainha Felina que chamava Riosondra e desse casamento nasceu Ninur Saki e ele Anu que era o comandante Nibiru o rei casou-se também com a irmã dele que chamava-se Antu para que né aquela aquela coisa não se misturasse se tivesse ali uma linhagem de sangue puro e desse casamento entre Anu e Antu que eram irmãos ou seja 100% Sirianos Pleiadianos 100% Nibiruanos nasceu em Liu tá bom só para vocês terem uma ideia de como foi porque é importante vocês saberem isso então esse feto que veio do espermatozoide do próprio Enki com o óvulo de uma lula ele foi gestacionado no ventre de Ninur Saki essa criança que nasceu foi uma criança adâmica foi um ser humano adâmico que recebeu o nome de Adapa que é o que eles chamavam eles que nós conhecemos como Adão e ele tinha as 12 fitas de DNA ativas então vamos saber quem é um Adão então era um bebê humano perfeito e através dele seria realizada eventualmente a integração das duas raças isso significa que a humanidade carregaria o DNA reptiliano e humano por quê? porque a Lulu humana Enki meio reptiliano meio Nibiruano e essa mescla foi o que deu essa raça nós que eles achavam que seria uma raça que teria o grande poder de conseguir ter sucesso nessa integração das polaridades que são duas raças que existem no universo humanos e reptilianos e logicamente todas as suas variações né? mas existem essas duas só e o negócio é elas interagirem tá bom? Adão ele tinha os 12 filamentos de DNA o que possibilitaria se desenvolver na sua capacidade máxima tanto mental como espiritual e quando nós finalmente nos aceitamos e nos amamos nós amamos todos os nossos aspectos reptilianos e humanos nós temos até uma parte do nosso cérebro que é chamada de nosso cérebro reptiliano né? então é isso que nós temos todos nós temos um pouco de tudo né? e a gente precisa porque os reptilianos eles significam a energia masculina e os humanos eles são da energia feminina né? então a integração não é um contra o outro um melhor que o outro e sim um aprender com o outro para que né? existe esse equilíbrio que é o grande é o aquele símbolo Yang, Ying, Yang essa que é a grande questão tá bom? então Enki no saque eles transbordaram Adapa ou seja Adão de amor da mesma forma que qualquer pares amorosos fariam e Enki começou a ensinar tudo que ele sabia pro Adão e o Enki era extremamente bem instruído muito e ele começou a ensinar pro Adão desde pequenininho nós vamos né? estamos chegando quando Adão tinha dois anos foi pegar um esperma do Adão um óvulo da Lule de uma Lulo desculpa e fizeram toda a gestação também com a Nino saque só que dessa forma eles fizeram uma fertilização para que nascesse uma mulher que seria a companheira de Adão e que eles chamaram ela de Lilith tá bom? e nós a conhecemos como Eva eu não vou entrar muito nos pormenores de Adão e Eva porque aí a gente entra numa outra live tá bom? a mãe né? de Eva era Nino saque e ambos eram seres plenamente conscientes como também foram os filhos deles então Adão e a Eva eles tiveram filhos e esses filhos todos de Adão e Eva eles moravam numa parte da Mendesopotâmia ali onde era comandada né? pelos Anunnakis que chamava-se Edim e nós conhecemos como Jardim do Éden tá? Enki começou a ensinar eu esqueci desculpa aqui o Enki ele começou a ensinar as leis universais a geometria sagrada técnicas de manipulação de energia e também alguns ensinamentos espirituais então o Enki começou a bombar Adão, Eva e seus filhos com muito conhecimento né? muito conhecimento aí que vai entrar né? ou a continuação da história Enlil né? voltamos ao irmão que era irmão que era irmão de Enki não concordava com Enki nos seus ensinamentos avançados para Adão, Eva e os seus filhos né? eles já tinham uma treta porque eles queriam né? sempre dividir a terra um se achava mais no direito que o outro então eles sempre foram dois irmãos que sempre estavam em atrito entraram em atrito novamente aqui foram vários atritos durante a história mas nessa daqui o Enlil ele estava preocupado que as futuras gerações né? deles, deles que eu quero dizer aqui Adão, Eva e filhos né? o que viesse para frente se autodestruíssem Enlil sentia que tanto conhecimento nas mãos de pessoas que careciam de maturidade espiritual poderia conduzir a destruição desta nova raça humana por suas próprias mãos e aqui a gente se nós pararmos para analisar o Enlil ele tinha razão Enlil estava ciente de que o plano divino pedia lentidão e que a evolução espiritual deveria estar à frente da evolução tecnológica tecnológica isso impediria que os humanos essa nova raça criada por eles se matassem com a sua própria tecnologia por quê? porque o Enlil ele também tinha como ele era da parte mais bélica ele era a parte mais de guerra ele tinha visto já muitos planetas em que a raça se desenvolvia tanto tecnologicamente porém era muito atrasada espiritualmente que ela acabava se destruindo porque quando você não tem a sua evolução espiritual quem comanda? o poder o ego a ganância a conquistar o ser o dono o ser o controlador tudo isso que nós sabemos que nós vemos isso no dia a dia né poucos controlam muitos né isso porque detém uma tecnologia tupiniquim perto do que eles têm né vocês imaginam o que seria da humanidade se tivéssemos aí muita tecnologia na mão desses seres né controladores que não são nada evoluídos espiritualmente e só pensam em poder ganância controle né ego egoísmo e assim por diante né então ele eu tinha uma preocupação que fazia sentido né e aí que aconteceu em que ele né chegaram acordo teve uma intervenção e uma ajuda da federação galáctica de hierarquia espiritual então existe isso não pensem que isso é só na terra que existe né essa parte de sentar de ver o que que vai fazer o que não vai fazer existe um plano é uma coisa muito grandiosa né então decidiram chegaram-se num acordo ó Adão, Eva e seus filhos teriam seriam transferidos para o seu próprio local fora dos limites do Éden foi aqui né que eles saíram do Jardim do Éden então não é que eles foram expulsos porque eles pecaram comeram a maçã aquela historinha para boi dormir né na verdade houve um acordo o que eles fizeram eles diminuíram para apenas duas fitas de DNA eles desativaram as dez fitas essas dez fitas de DNA é o que atinge a nossa máxima inteligência por isso que nós só usamos cinco por cento do nosso cérebro você nunca se perguntou por que que nós usamos apenas cinco por cento quatro por cento do nosso cérebro o poder porque os outros noventa e cinco por cento eles só são só é ativado com as dez fitas de DNA essas dez fitas de DNA é o que fazem nós teríamos poderes gigantescos nós teríamos contato nós seríamos multidimensionais realmente né e assim por diante então eles mantiveram só dois que era da sobrevivência que é o que nós temos hoje as duas fitas que fazem apenas o nosso corpo funcionar e nós temos uma inteligência de apenas usar cinco por cento do nosso cérebro então né é nossa sensibilidade toda essa outra parte foi anulada né para que a única coisa fosse o foco na sobrevivência fosse a prioridade deles desta forma atrasando a sua evolução tecnológica por causa da inteligência né da percepção permitindo que a sua evolução espiritual permanecesse sempre um passo à frente desta evolução tecnológica mas o que dizia esse acordo prestem atenção somente quando o ser humano atingisse sua evolução espiritual ou seja eu que coloquei isso aqui tá o despertar da consciência porque essa evolução espiritual é que as outras dez fitas e DNA seriam reativadas então é essa é isso esse foi o acordo se nós pararmos e olharmos e agora ver tudo que está acontecendo é agora o momento por quê? porque nós estamos na nossa evolução espiritual nós estamos num despertar da consciência nunca houve um despertar da consciência tão grande né tantas pessoas tantas pessoas buscando a sua expansão da consciência tantas pessoas conversando sobre esse assunto por quê? porque nós agora é a hora esta é a hora que foi designada lá atrás quando eles desativaram quando por isso que somente os seres humanos que atingirem um certo grau da sua evolução espiritual ou seja tenha a sua frequência elevada através dos quatro sentimentos divinos amor, compaixão, perdão e respeito é que vão para a quinta dimensão e terão as suas dez fitas de DNA reativadas por quê? porque eles atingiram o nível de evolução espiritual que vai que vai possibilitar que eles tenham essas dez fitas e seja e esse poder que o ser humano vai ter não seja usado para a sua própria destruição ou para o controle dos outros porque o ser humano ele é visto como um grande perigo no universo né? nós somos nós nós aqui ficamos com medo dos seres extraterrestres porque eles vão vir o ruim do universo somos nós nós somos os seres perigosíssimos né? e nós somos levados pelo ego pela raiva pelo ódio pela conquista pela ganância é isso que eles enxergam de nós né? e aí entra né? a frota negra entra e entra em outros assuntos tá bom? mas o que eu quero frisar aqui pra você pra gente não fugir do assunto é isso aqui ou seja atingir a evolução espiritual é quando? agora agora que nós estamos ou seja nós estamos prontos ou os despertos ou os que vibram alto estão prontos para terem as suas outras dez fitas de DNA ativas então é chegado o momento este é o momento que culmina exatamente junto com a transição planetária é isso que está acontecendo agora nada é solto nada é por acaso é um é sempre um conjunto de ações ou de coisas acontecendo que geram uma outra tá? a expansão da consciência e a elevação da frequência vibracional neste momento de transição planetária culmina com o tempo que nos foi dado para atingirmos essa evolução espiritual ou seja né? é sincronizado como o universo tudo é sincronizado como a natureza é tudo certo na hora certa e no momento certo nada mais coerente né? que o próprio Enki criador da raça humana eu coloquei criador né? para as pessoas não falarem mas quem criou foi Deus foi criador foi aquele que alterou a nossa genética para que nós pudéssemos né? ter aí um corpo adâmico num processo mais rápido do que seria normalmente tá bom? então nada mais coerente né? do que Enki que ele deu o espermatozoide dele que ele que criou a raça que ele que ensinava e isso está documentado ser o responsável por ativar as 10 fitas de DNA transformando o humano que tem atingido a sua elevação espiritual em um ser adâmico novamente né? porque nós éramos Adão, Eva e seus filhos porém teve que recuar com as 12 fitas de DNA ativa é simplesmente uma coerência né? por isso que existe muita canalização existe já porque algumas algumas partes já diziam alguns documentos em que Enki voltaria na verdade nunca se foi né? porque eles não vão né? eles existem ainda são consciências de sexta dimensão vivem milhares e milhares e milhares de anos entram em um outro nível né? diversos historiadores nós também temos o Michael Salas que ali da Austrália nós temos vários canalizadores mas a Helena Danan que é ótima né? relatando recentemente né? em lives em podcasts esse retorno de Enki então com certeza vocês já devem ter ouvido falar né? em algum momento tá? faz sentido o que eu gosto de colocar sempre é pra gente pensar faz sentido se você estudar os Anunács e ver realmente essa participação do Enki faz sentido ele querer ver né? a raça que ele criou com o seu próprio esperma com passar pra essa evolução né? faz sentido aí eu vou entrar num detalhe pra gente né? depois eu vou fazer o final mas é um detalhe muito importante né? porque tem a ver com o que vai acontecer eles há os estudos apontam que sempre que você vê a foto dos Anunács principalmente de Enki existia algumas coisas interessantes o primeiro que ele carregava como se um dispositivo né? como se fosse uma pinha né? ele tinha um relógio né? isso aqui é original tá? isso daqui é uma uma escultura que foi feita que você encontra lá na Suméria isso aqui tá? e eles sempre carregavam o que eles chamavam que era uma bolsinha né? então todo mundo pergunta o que é que cara? é a cara carrega uma bolsinha né? então os estudos mais recentes né? porque aí tem pessoas no mundo que eles focam nisso daqui e eles vão a fundo estudar isso aqui é estudo isso aqui é pesquisa não é chute tá? e aí começa a ver documento começa a ver testamento começa a ver as tábuas dos sumérios começa a ligar com as outras civilizações e assim por diante então o que é apontado hoje é que isso era um dispositivo para que ativava a glândula pineal né? é a glândula que comanda o nosso corpo nossa cabeça tudo glândula pineal e tem uma hoje existe uma uma tecnologia similar que chama-se DIMS que eu vou mostrar para vocês então isso aqui seria um DIMS e essa bolsinha na verdade seria o que? provavelmente uma fonte de energia que ativar para ativar esse dispositivo nós estamos falando aqui em 480 mil anos atrás tá bom? então existiam tecnologias avançadas mas né? então isso aqui seria um dispositivo parecido com a bateria de Bagdar então é isso que os estudiosos hoje então estou passando para você o o que é hoje o top para você entender o que eles acham hoje de todos os estudiosos que realmente estudam os Nibiruanos os Arunaks as tecnologias tá bom? então o que que é esse DIMS? DIMS Device né? Divine Evolution Electromagnetic Micro Singularity Device ou seja dispositivo eletrom é o nome dele tá? dispositivo eletromagnético de micro singularidade de divina evolução exatamente assim é um dispositivo creiam tecnologia gera uma energia piezoelétrica que permite a ativação da glândula pineal o dispositivo DIMS tem a função de fornecer energia que o corpo humano e o nosso sistema nervoso utilizam em lugares e pontos específicos do organismo permitindo que o mesmo entre em um processo de auto cura DIMS é uma tecnologia muito parecida com a eletroterapia desenvolvida por Tesla Tesla lá 1904 mais ou menos por aí ele já tinha desenvolvido um dispositivo que era uma eletroterapia né? eu fiz uma 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 live sobre o Tesla e lá ele já tinha desenvolvido isso nós estamos falando há 110 120 anos atrás Tesla já tinha desenvolvido essa eletroterapia né? já medindo frequência do corpo frequência né? que era saudável não era e o DIMS na verdade é uma tecnologia que já existe hoje tá? é o DIMS ela é muito parecida tá? então eles acham que aquela pinha que o ENC segurava era como se fosse um DIMS aquilo emitia uma energia que poderia curar as pessoas né? ativando e o que é a bateria de Bagdad? né? as baterias de Bagdad é bem famoso né? é um aterfato exatamente esse aqui como se fosse uma jarra né? com essa tampa aqui de asfalto encontrado né? que ele é datado aproximadamente 200 anos antes de Cristo né? então se você cortar né? ou ao meio a bateria de Bagdad tem uns 12 centímetros de altura tá? é assim ó então nós temos na parte interna essa parte aqui ó coloquei pra vocês verem você tem uma barra de ferro você tem o cimindo de cobre que é esse aqui aqui você tem um selo que eles usavam asfalto você tem aqui um eletrólito é um um líquido né? rico em eletrólitos que ficavam aqui dentro e aqui achava-se que é o terminal positivo e aqui tinha o terminal negativo e aqui em cima tinha um selo também isso aqui gerava gerava energia né? é bateria os caras hoje já replicaram fizeram exatamente como e é uma bateria por isso que chama-se bateria de Bagdad né? o que mais intriga os estudiosos é o motivo pelo qual nessa época ou seja 200 anos antes de Cristo existia um dispositivo que gerava energia pra que que você precisava de um dispositivo a 200 anos antes de Cristo? é uma bateria né? na reprodução que eles fazem hoje exatamente assim ela funciona é uma bateria então eles acham que aí entra essa dúvida né? intriga tá todo mundo louco querendo saber já foram encontradas 12 então não é encontraram uma perdida já foram encontradas 12 aonde? lá em Bagdad né? então chama-se Bagdad então é uma coisa bem interessante eles acham que é o mesmo dispositivo logicamente comparando né? uma coisa muito mais profissional muito mais desculpa avançada o que em que carregava tá? mas isso aqui é uma uma coisa legal pra vocês saberem mais uma informação das baterias tá bom? nós temos um livro também esse livro foi publicado em 2013 escritor Maximilien de Lafayette nesse livro ele conta que tá no livro em 2022 os anunaks voltariam para a terra para uma batalha final entre a facção Enki e Enlil Lafayette afirma nesse livro que essa informação estava em poder da inteligência militar escura e de muitas famílias de linguagem de linhagem de sangue da cabala então vou fazer um adendo aqui pra vocês entenderem né? as informações que ele teve foi do lado da cabala negra então nesse livro ele fala assim que os anunaks iam voltar que Enki ia voltar que aí esse governo que governa iria cair que o poder né? seria mudado então quando você olha esse livro e saber que ele veio das informações da cabala negra dos militares que serviam a cabala e que falando que pra eles seria uma tragédia né? é um livro que coloca uma coisa ruim acontecendo mas se é ruim pra eles quer dizer que pra nós pra luz é ótimo né? então é um livro muito interessante chama o retorno do extraterrestre Anunaki e essa batalha final em facção de Enki e Enlil né? porque eles sempre criaram essa briga entre os irmãos sempre houve né? mas esse negócio de facção né? é uma coisa que tem muita gente que discorda né? eu também discordo em várias partes aqui tá? porque quem estuda de verdade quem vê o Enlil não era assim também então né? não era o grande problema e sim lógico existiam desavenças como existem hoje né? mas nem por isso a gente pode julgar né? tem várias coisas que o Enlil até ajudou como essa ajuda aqui né? essa ideia de segura o avanço tecnológico deixa eles evoluírem espiritualmente porque senão né? eles vão se autodestruir lá na frente iria acontecer com certeza né? mas esse é um livro interessante porque como ele fala aqui da destruição de tudo desse sistema né? do governo do controle que pra ele seria terrível como vem da família da Kabbalah pra nós é uma ótima notícia o retorno de Enk entendeu? então assim pessoal o que eu quero passar pra vocês lógico muita gente tá perguntando né? ah mas ele vai retornar nós vamos ver né? então assim o retorno de Enk não necessariamente significa que ele vai aparecer no céu que vai aparecer numa nave espacial que nós vamos ver ou que ele vai estar presente eu acho que na altura do campeonato tudo pode acontecer né? nós podemos ser pegos de surpresa a qualquer momento sabendo de tudo isso que nós sabemos e que eu gosto de passar pra vocês tudo pode acontecer então acho que assim é sempre muito bom nós levarmos em consideração tudo porque pode ser que venha somente com uma consciência né? muitos acham não ele vai vir ele vai trazer um tipo de Mad Bad que são as Mad Bad que vão ativar as fitas de DNA pode ser pode tudo pode pode ser pode ser que seja apenas não seja uma máquina Mad Bad e sim seja uma energia que ele vai colocar tão grande que para essas pessoas que já estão com uma certa com a vibração num nível né? de 250 200 hertz pra cima que isso pode ser medido né? por eles facilmente as fitas sejam reativadas só essas pessoas recebam essa energia pode ser? pode ser? pode ser pode ser que o retorno de Enki seja simbólico né? não seja o Enki que vai voltar nem a consciência dele mas que simboliza que agora que nós chegamos nessa transição planetária nessa evolução espiritual né? que agora que o planeta passa para a quinta dimensão o planeta a partir do dia 21 de dezembro de 2022 ou seja agora daqui a duas semanas e a Terra vai receber muito mais energia muito mais luz pode ser que simbolicamente seja um Enki né? essa entrada no cinturão de fótons represente a presença de Enki nos seus filhos que fizeram a evolução espiritual pode também né? pode pode ser também porque a única coisa que nós temos certeza é que isso vai acontecer né? isso já está acontecendo né? nossos corpos já estão sendo preparados nós conseguimos medir pela ressonância Schumann né? e tudo mais e a partir do momento que entrar agora na na quinta dimensão o planeta vai haver muitas mudanças as mudanças serão grandes né? perceptíveis para alguns não perceptíveis para outros e aí eu vou explicar para vocês um pouquinho mais mas eu só quero terminar aqui assim eu vou voltar para a tela e aí a gente vai fazer algumas perguntas e respostas sobre o tema tá bom? e o que eu consegui responder obviamente eu vou responder para vocês tá? tá? então deixa eu eu voltar aqui para a tela legal então deixa eu voltar aqui para a tela para vocês entenderem o que nós estamos passando tá bom? deixa eu só tomar uma água aqui porque a gente já tem aí uma hora tá lá então vamos assim o planeta entra 100% no cinturão de fotos agora dia 21 de dezembro de 2022 isso é astrofísico isso é físico tá bom? então nós vamos estar 100% no cinturão de fótons nós vamos estar recebendo muito mais energia o que vai mudar com isso? então nós vamos falar assim na parte do planeta em si vocês vão ver as plantas é claro aquele que tem a percepção né? elas vão crescer muito mais rápido as cores vão ser mais vivas né? vocês vão sentir o ar é diferente vocês vão sentir tanto o amanhecer como o entardecer com cores mais acentuadas diferentes do que nós né? a gente já vem já vem mudando o céu né? nós já temos um céu aí avermelhados violetas rosa coisas do céu cores de céus que nós nunca tínhamos visto mas eles vão se acentuar ou no amanhecer ou no final né? os animais vão ter outras reações nós acabamos de ver aí vídeos com muitos animais rodando em círculo isso porque a energia da terra tá mudando e eles têm um GPS dentro né? o animal ele não tem o Waze ele tem um GPS interno e como a energia da terra tá mudando muito eles ficam desnoteados e aí fazem o círculo por quê? porque o círculo é a geometria sagrada né? tá? então nós vamos perceber isso nós vamos perceber vai haver outras mudanças nos animais né? na parte de mais dóceis vocês vão perceber aqueles que lidam com animais diretamente vão perceber que vai ter uma 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 eles vão se relacionar diferentemente tá bom? aqueles que cortam as plantas né? cortam então fazem aquela poda numa árvore a cada três meses vai ver que depois de um mês e meio vai ter que podar de novo porque ela cresceu muito eu já tenho notado isso na natureza onde eu vou né? principalmente na minha casa na praia onde a gente corta e rapidamente cresce é muito mais rápido do que é crescer antes né? então nós vamos perceber isso e o que acontece com as pessoas? isso que é importante então assim as pessoas elas vão receber essa carga de energia de luz muito mais forte o planeta ele vai começar agora a entrar em vamos dizer em ebulição em ebulição que eu falo no bom sentido energético então você tinha um planeta que vibrava em 7.83 Hertz ou seja ele vibrava pouquinho 7.83 você vai ter um planeta agora que vai vibrar entre 40 50 52 48 ou seja 8 vezes mais então ele vai estar vibrando a energia vai ser muito alta e o que vai acontecer? vai potencializar a luz ou seja vai potencializar os sentimentos de alta vibração então aqueles que vibram no amor vai sentir um amor muito maior os que vibram na compaixão vão sentir vão se sentir diferentes vão ter muito mais compaixão os que geram os que lidam muito bem com o perdão eles vão lidar muito melhor o respeito então isso vai ser potencializado então quem está no jornada do despertar quem está já na expansão que é o segundo estágio o primeiro estágio é o despertar da consciência o primeiro estágio é é é uma porrada né eu tenho encontrado muita gente que nem sabem quem eu sou né nem sabem que eu tenho canal que eu falo sobre isso e são pessoas que de repente falam e elas estão nossa eu estou num processo eu estou descobrindo ai eu senti sabe que eu queria conhecer mais sobre mim quem eu realmente pessoas que elas estão despertando né esse é o primeiro estágio depois elas passam quando ela desperta ela começa a querer mais informação ela fica sedenta por conhecimento né porque ela abriu a porta aí você entra no segundo estágio que é a expansão da consciência que aí é ontem eu entro com o meu curso né eu ajudo as pessoas a entender todo esse processo né falo dos Anak falo da guerra galáctea como criou o universo quem é o divino criador né passo pela DNA vou lá para os controladores operação storm separação do jogo e do trigo eu faço eu tenho esse é o meu curso eu tenho diversos alunos aqui assistindo minha live né quem puder até coloca aí sou aluno só para vocês verem quantos tem né que eles mesmo falam o curso então assim existe esse processo então muita gente está nesse processo e isso essa entrada essa energia a mais que nós vamos receber vai ajudar essas pessoas porque vai ajudar os sentimentos ah mas vai potencializar também os sentimentos baixos por exemplo ah quem tinha medo vai ter mais medo quem tinha ódio vai ter mais ódio quem tinha raiva vai ter mais ódio não 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 vai eles vão continuar naquela frequência a luz potencializa a luz ela não vai potencializar a vibração baixa então essas pessoas que vibram muito nesses sentimentos baixos né culpa raiva ódio sem amor próprio né quando a gente fala de amor desrespeitando as pessoas desrespeita os animais desrespeita o meio ambiente né as que vibram nessas né esses sentimentos eles têm a vibração né e essas vibrações são baixas essas pessoas elas vão continuar nessa vibração aí de de 10 12 15 20 30 Hertz né que é superbaixa estamos falando de 250 para cima né mas as que estão para baixo que são né frequências baixas elas nem vão sentir na verdade elas vão ficar incomodadas porque incomoda eh outras pessoas vibrarem no amor incomoda outras pessoas serem bondosas ou incomoda as outras pessoas serem respeitosas né e elas vão estar num ambiente de muita vibração né elas nem vão ligar para a natureza né elas provavelmente nem olhem para a natureza elas são aquelas pessoas que estão dentro da matrix né trabalha vai volta natureza né se você não perceber se você não olhar ah a cor vai estar verde da planta mas por que quantas vezes você olha para ela você já olhou para ela com um olhar de contemplação da natureza ou você só passa o olho e fala ah é verde é isso que acontece né é o céu ah ficou vermelhinho lá então passa né porque a preocupação é outra matrix é outra né é o medo é o ódio é a raiva ah então é isso que vai acontecer então essas pessoas elas vão acabar ficando deslocadas elas vão começar a sofrer com o aumento da energia da terra né e aí nós vamos ter aí o final que é a separação do gelo e do trigo que ninguém sabe ainda como exatamente vai ser mas vai acontecer porque se você olhar e analisar que é o que eu gosto de fazer né que aí você vê os estudiosos você vê as pessoas que realmente falam olha um corpo que está numa baixa vibração quanto tempo ele vai conseguir ficar em um lugar ou em um ambiente com outras pessoas que estão em extrema frequência alta né energética energética falando biologicamente falando e analisando não é muito tempo pode ser 3 anos pode ser 5 anos pode ser 7 anos pode pode ser um ano é o que eu falo né então assim é isso que vai acontecer se isso vem de Enki se isso é o Enki trazendo pra nós tudo pode ser mas o que importa pra nós é a nossa lição de casa se nós não fizermos a nossa lição de casa não adianta vir Enki não adianta vir Elio não adianta vir Jesus Cristo quem tem que fazer a lição de casa quem tem que acender a chama crística dentro de nós somos nós mesmos o despertar da consciência expansão da consciência é uma jornada sozinha ninguém pode fazer por você ninguém pode te despertar ninguém pode enfiar conhecimento dentro da sua cabeça a não ser que você queira a não ser que você busque nós não temos como despertar outras pessoas nós não temos como elevar conhecimento para pessoas que não querem saber que não estão preparadas que não acreditam elas têm uma cada cada alma tem a sua própria jornada evolutiva não é que uma é melhor que a outra nós não somos um melhor que o outro nós estamos todos numa escola nós temos alunos que estão na primeira série na segunda eu sempre falo isso porque eu acho que é uma comparação que vocês conseguem entender nós temos alunos na quinta série nós temos alunos na oitava série nós temos alunos no terceiro colegial o planeta terra agora ele vai ser promovido a faculdade não vai mais existir a escola agora aqueles que estão no segundo terceiro colegial e que fizeram lição de casa eles vão ser o que promovidos para faculdade eles vão passar para faculdade agora alunos que estão na terceira série na quinta série na sexta série eles não estão preparados para ir para a faculdade isso não quer dizer que o aluno de terceiro colegial é melhor que o aluno da quinta série ele não é melhor porque o de terceiro colegial já foi aluno da quinta série a única coisa é que o de terceiro colegial já passou pela quinta pela sexta pela sétima pelo oitavo pelo nono pelo primeiro ele já teve uma escala evolutiva de mais tempo ele não é melhor ele só é mais experiente ele só passou pelas outras séries é isso que vai acontecer então muitos despertos tem dentro da sua casa alunos almas que estão na quinta série que estão na sexta série que estão na primeira série que estão na sétima não adianta você ir lá querer discutir um assunto de física ou de química que é de aluno de terceira série você consegue discutir com um menino de quinta série por exemplo não por quê? porque ele não aprendeu isso ele não tem a capacidade ainda de entender isso porque ele só está na quinta série ele precisa de ter mais base para entender é isso que acontece hoje então não tente convencer ninguém quer fazer o bem para eles? através dos sentimentos que geram o quê? ações seja mais amoroso tenha mais compaixão pratique o perdão pratique o respeito mostre como ações como você é e não tente convencer alguém em que você está certo que é né tentar tirar eles da matrix a gente não tira ninguém da matrix a gente não tira ninguém né ninguém te tirou você saiu você despertou e é isso que acontece tá bom? então é só para vocês entenderem essa passagem achei legal falar de Enlil achei agora vocês sabem quem é Enlil obviamente né isso aí é tema de um módulo inteiro dentro do meu curso que não dá para passar aqui mas eu sempre passo né para vocês poderem saber tá bom? e é isso que vai acontecer agora dia 21 22 e 23 são 72 horas começando e vai ser perceptível para quem está na jornada para quem não está na jornada e não acredita não vai sentir nada não vai ver nada e vai ficar como tá tá bom? então é isso que vocês têm que esperar então vamos ver se tem algumas perguntas aqui então vamos lá opa é uma pergunta? ah não, desculpa Oi Ana Paula, tudo bem? obrigado viu? é minha aluna né? sempre temos alunos aqui obrigado Alves deixa eu ver se tem alguma pergunta ah ah obrigado Diva é que eu eu tenho que ver aqui rápido e passa muito rápido para mim tá? não é que nem passa aí para vocês não para mim passa muito rápido tá bom? polioliva Olívia a matrix da realidade deve ser completamente ignorada? olha nós vivemos ainda um pezinho dentro da matrix né? nós não podemos ignorá-la o que nós temos que aprender desculpa o que nós temos que aprender é lidar com as situações não dá você continua pagando imposto você continua pagando boleto né? você ainda está dentro de um sistema bancário agora a gente tem que aprender a lidar com isso né? desliga a televisão né? concentra-se nas coisas boas não fica só olhando a coisa ruim tem uma notícia olha aquela notícia confia é o seu dia a dia né? então assim você acaba criando um mundo paralelo a matrix você ainda faz parte dela né? ainda por isso que existe o trabalho da aliança da terra por isso que existe todo um trabalho de libertar a humanidade da matrix mas você consegue viver em ter um mundo paralelo a ela não sei se você me entende né? foque sempre nos seus sentimentos tem conta para pagar? vai lá e paga agora lógico que você não pode ficar um refém né? vai dever no dinheiro no cartão de crédito não sai comprando compulsivamente né? quanto mais você gasta pior é né? mas dá para viver né? não plenamente ignorando não se ignora essas coisas respeita elas saiba como elas funcionam e como elas podem te pegar e aí você tendo esse conhecimento você tem que né? aquele negócio não ignora o leão saiba que existe um leão que ele está ali está bem pertinho se você souber exatamente como ele age da forma que ele age você nunca vai ser pega pelo leão tá bom? deixa eu ver aqui vivemos na 3D mas a 3D não vive em nós Rosângela gostei das suas palavras tá? é isso aí nós vivemos na terceira dimensão na verdade né? eu fiz uma live também falando sobre isso nós hoje vivemos na terceira dimensão nós já estamos né? nós temos acesso à quarta dimensão nós hoje vivemos um tempo multidimensional e já estamos na quinta né? é o estado de espírito então você tem estado de espírito da terceira dimensão você tem já a conexão com a quarta dimensão e você já está no estado de espírito da quinta dimensão o que diferencia a forma como você vibra então tem pessoas que já conseguem vibrar e acessar a quarta dimensão tem pessoas que já conseguem vibrar e acessar a quinta dimensão e acessar não é ir para a quinta dimensão mas que seu estado de espírito a sua vibração já seja na quinta dimensão e tem aqueles que estão na terceira dimensão ainda que não conseguem né? vibrar tão alto tá bom? mas falou tudo ali viu? gostei porque você me diz as fitas de DNA das pessoas que tiveram EQM né? EQM né? EQM é a experiência pós-morte já foram né? constatados que eles foram ativados porque eles tiveram uma experiência de luz eles foram para um plano astral na verdade receberam energia e voltaram por isso que eles tiveram isso ativado isso é o que nós sabemos e nós temos ciência do que aconteceu exatamente o motivo pelo qual alguns voltaram com três quatro já chegou a ter um australiano que voltou com seis fitas de DNA ativas infelizmente tem muitas coisas que ainda nós não temos a resposta tá? a gente busca a resposta mas tem coisas que não é passado assim sabe? tá aqui é um livro aberto olha vocês digitam aqui que tudo que vocês quiserem saber nós vamos falar não é bem assim tá bom? algum motivo tem o que foi nos passados o que eu vejo os estudiosos falando que essa energia muito alta que recebeu quando bateu lá e acabou voltando tá bom? absorveu muita energia do plano astral dentro desse tempo é possível ainda melhorar consertar o que falta ou along com certeza tá? com certeza né? com certeza você consegue melhorar todos nós estamos numa evolução faz parte do processo evolutivo nós melhoramos todos os dias muitas pessoas me perguntam assim né? eu tenho os mentorados ah o que que eu devo fazer me fala uma coisa que eu devo fazer para eu poder ascensionar eu falei assim não existe uma coisa que você deve fazer para ascensionar existe diversas coisas que você tem que fazer todos os dias da hora que você acorda até a hora que você vai dormir primeiro todas as suas ações todos os seus sentimentos tudo a cada segundo você tem uma escolha você tem uma escolha de uma reação de uma ação né? tomou uma fechada no trânsito você tem o seu livre habito de você simplesmente falar ah o cara nem me viu tá tudo bem ou você sai xingando o cara e querendo brigar né? isso acontece 24 horas por dia desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir então se você colocar em prática os quatro sentimentos divinos é no seu dia a dia em todas as suas ações pode ser que no começo você se pegue um pouco aqui mas depois vira automático é o que eu falo você começa a colocar no seu dia a dia em todas as suas ações que você para e fala assim opa não não vou agir diferente vou respeitar eu vou cumprimentar eu vou ser uma pessoa educada eu vou agir com amor eu vou ser um companheiro eu vou lidar melhor com isso e você vai melhorando e a sua energia vai melhorando a sua vibração vai aumentando e a física quântica ela prova né? você que acaba conseguindo construir um mundo o seu mundo porque você emana energia frequência alta você vai atrair frequência alta e aí entra a prosperidade aí entra a qualidade de vida as coisas vão prosperando as coisas vão dando certo e você fala nossa eu não sabia porque estava dando certo porque você já está assim mas são mínimas não é uma coisa você fala uma coisa não existe nenhuma são várias coisas que você tem que fazer todos os dias e fazer não adianta procrastinar não adianta deixar por amanhã principalmente o perdão tiver que resolver o perdão resolve hoje 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 resolve hoje tá bom e vai colocando e vai aprender nós estamos num processo evolutivo constante todo dia e um dia de se colocar em prática de né ontem eu escutei uma coisa nós não aprendemos com os nossos erros né diz assim errando que se aprende não é verdade é consertando o erro que você aprende não é errando quando você erra você não aprende nada se você continuar errando você vai aprender o que? nada você tá repetindo o seu erro nós aprendemos quando nós consertamos o erro e pra consertar você tem que aceitar que você errou aceitar que você é uma alma em evolução aprender com aquele erro e aí sim você está evoluindo você está aprendendo então você não aprende com os seus erros você aprende quando você conserta os seus erros tá bom? então eu vivo em evolução todo mundo vive cada dia que passa que nós estamos na 3D nós somos tentados todos os dias né? então a gente e vai isso aí vai criando uma prática e você vai evoluindo tá bom? vamos lá Frederico o criador do universo não é o mesmo que criou o homem? é o mesmo porém o Enki ele fez uma alteração genética para que houvesse a quando você fala o criador criou o homem não é o homem corpo físico é a alma a única coisa que existe no universo chama-se energia e aí você existe dois tipos de energia a única coisa que existe prestem atenção você tem uma energia sem consciência ou seja uma energia materializada uma energia sem consciência é um lápis um caderno uma mesa é uma energia é uma frequência de energia mas ela não sabe que ela ela não tem consciência ela não sabe que ela é uma mesa ela não sabe que ela é um caderno e você tem a consciência né? a energia com consciente a energia consciência que sabe quem ela é então só existe isso então quando eu digo que Deus criou o homem não é o homem físico Deus criou a alma e as almas encarnam em corpos físicos se você se uma alma a jornada da vida dela tem que ser em arquituros para ela para ela aprender o que ela precisa aprender ela tem que encarnar em corpo de quem de um arquituriano então quem é um arquituriano? uma alma que encarnou em arquituros se essa alma encarna aqui no nosso planeta Terra em qual corpo ela tem que encarnar? num corpo humano da Terra se ela encarna em Vênus ela vai encarnar em que corpo? num venusiano e assim por diante então o extraterrestre nada mais é do que uma alma como nós como todos nós como só existem almas que encarnam em devidos corpos se você encarnar na Alemanha o que que você é? um alemão se você encarnar no Brasil você é um brasileiro se você encarnar na Rússia você é um russo é a mesma coisa no universo muda alguma coisa? nada muda a casca o formato muda mas o que importa não é o que está por fora o que importa é o que está dentro então Deus criou o homem? não Deus criou a alma os corpos físicos também foi Deus porque Deus cria tudo só que existem alterações todos os planetas existem alterações de DNA para que uma raça seja adaptada em forma humanoide para receber uma alma de terceira dimensão é isso que acontece tá bom? tá bom? opa Araguatatuba vamos lá se somos almas que reencarnam constantemente para a devida evolução essa alma é a mesma alma claro você é uma alma né? que carrega o DNA de alma independente do lugar que ela reencarnou a alma é a mesma? sim Luiz Luiz você é uma alma você não tem alma Luiz você não é um corpo que nasceu aí de repente caiu uma alma lá dentro você tem uma alma você não tem alma Luiz ninguém ninguém tem alma nós somos uma alma esse é o que nós realmente somos que encarnamos em corpos né? que estão ligados diretamente aí é uma outra live para poder vivenciar para poder ter experiências para a gente poder evoluir então existe o DNA quando existe a fecundação entre o óvulo e o espermatozoide existe né? a ligação metade do DNA do pai com metade do DNA da mãe é neste momento que existe a acoplação o acoplamento do DNA da alma é aí que une os três então nós somos o nosso DNA tem o DNA metade do nosso pai metade da nossa mãe que nos dão as características físicas e nós temos o DNA da alma que é o nosso DNA de alma energético que aí traz o que? os nossos talentos né? os nossos pontos fortes os nossos pontos fracos aqueles que nós precisamos aprender a nossa missão né? o nosso caráter né? de uma certa forma claro porque a sociedade também influencia mas essa parte vem das nossas histórias que é o nosso DNA então você é uma alma que está temporaneamente no corpo do Luiz tá bom? e essa alma vai evoluindo né? ela já foi ela já passou pela primeira dimensão que é a forma mineral ela já passou pela segunda dimensão que é a forma que é o reino vegetal e depois o reino animal agora ela está no reino ominal na terceira e você tem que a sua jornada até a vigésima primeira dimensão como alma tá bom? pode encarnar na terra você vai poder encarnar em outros lugares dependendo da sua missão dependendo daquilo que você tem a aprender para poder evoluir a evolução é individual de cada um tá bom? Alexandro eu tenho a informação de quem criou a raça humana foi a deusa Isis Maria juntamente com 24 Elohans pode ser? então se você tem essa informação eu tenho outra informação né? mas a gente vive aprendendo né? mas as informações que eu tenho são documentadas é o que realmente está ali na sábado os sumérios e muito mais outros né? livros de Enoque e assim por diante a Isis Maria né? eu já ouvi falar mas nunca vi tanta comprovação assim é mais né? na parte que vem de cima que dizem que vem de cima mas tá tudo bem eu acho que assim a partir do momento que nós acreditamos que existe alguma coisa que nós não somos exatamente isso claro que pode haver né? ninguém é dono da verdade é o que eu falo eu não sou dono da verdade eu estudo pesquiso há 15 anos e eu trago o que os melhores do mundo que os mais estudiosos do mundo falam né? um dia todos nós saberemos mas o importante é saber que nós não somos esse indivíduo né? esse animal racional né? que foram feitos toda essa enganação toda é que nós tivemos lógico os 12 Elohans né? são é uma outra história é uma outra coisa né? mas as pessoas confundem um pouco mas o que importa né? então assim pessoal olha meu já deu um tempo aqui com vocês e lógico toda live agora vou vou passar pra vocês né? se você se você gostou curte o canal se inscreve no canal né? ativa o civinho porque ele o youtube agora ele não tá mostrando pra muita gente e você né? é uma forma de você se inscrevendo no canal o youtube vê que tem coisa legal aqui no canal ele consegue mostrar pra mais pessoas curte se você gostou porque também é uma forma do algoritmo do youtube e fala opa esse cara até as pessoas estão gostando então eu vou mostrar pra mais pessoas é uma forma de você também ajudar se você acha que é legal você também contribui né? pra que esse esse conteúdo aqui o que eu posso contribuir pra vocês possa ajudar mais pessoas então é importante que você se inscreva no canal ativa o sininho pra você saber quando tem as lives porque as vezes eu mudo né? as datas é sempre de quinta-feira às oito e meia mas as vezes eu tenho lives na terça dependendo do que acontece e a curtida você ajuda também a que mais pessoas possam assistir tá bom? então obrigado desculpa minha tosse aí que é muita live é muito trabalho é muita mentoria é ajudando muita gente e o negócio pega né? exatamente no no chacra da laringe mas daqui a pouco vou tirar uns dias também entre Natal primeiro de ano e vou estar em outro lugar aí já né? vou estar bem mais em contato com a natureza minhas lives vão ser de outro lugar e aí a gente isso aqui vai melhorar tá bom? então boa noite muito obrigado espero que vocês tenham gostado né? quem quiser saber sobre o curso tem o link aqui embaixo ou também pode me mandar no né? me segue no Instagram semana que vem talvez eu tenha uma live exclusiva lá Facebook e aí vocês quiserem saber mais sobre o curso eu mando o link pra vocês vocês veem todas as informações os módulos é super legal super bacana e tá ajudando né? é... muita gente tá bom? então muito obrigado por vocês estarem aqui é um prazer bom final de semana e muita coisa vai acontecer ainda em 2022 tá bom? não acabou o ano ainda muita água vai rolar tá? tenham fé acreditem tudo vai dar certo tá bom? um abraço a todos uma boa noite fiquem com Deus tchau 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 tchau